FIÇA ZARDINA INVASA E PRIVA E VAGUE DE MÁ DESÉCULOS PRIMA ESSE NASQUIDOS HERO E IMMORTALES O GALVÁRIO DE MÁ CANDO ORIGINE ATENTU SU NURAGUE GUN PEDRA LE VIGADA SCOSTRUIDU MITOLOGICU E ESTE LEGENDARIU DE MÁ ZIGANTE MONUMENTU MILLENARIU SENZI SMALTO E GALCHINA E NECIMENTU DE MÁ IN GRANITU DRACITE O IN BASALTO SIN TRADA ESPOSTA SU LEVANTE DE MÁ MONUMENTU MILLENARIU E ZIGANTE SENZA ISMALTO E GALCHINA E CIMENTU DE MÁ IN GRANITU DRACITE O IN BASALTO ESPOSTA SU LEVANTE GUN SIN TRADA DE MÁ BELLA IN SU CENTRU UNA SALA MANNA BADU UNA TERA AL MINORES A DOGNALA BELLA SENZA GUADRO UNA SALA MANNA BADU UNA SALA MANNA BADU UNA TERA AL MINORES A DOGNALA IN SU CENTRU UNA MANNA BADU UNA SALA ADDOGNALA UNA TERA AL MINORES A DOGNALA SENZA GUADRO UNA SALA NÉ FIORES E IN SPROVISTA AL DEI ANNA E BALCONES A DOGNALA E não se esqueça a generação que a funda em tempos antigos. MENDA Forteza, segura, conta, seu inimigo, for se l'han fatto, bromezo e difesa. MENDA Manca risenza, espigulo, segrezo, conta, já, vinti metros de altura. MENDA Contra seu inimigo, for se l'han fatto, bromezo e difesa. Contra seu inimigo, segura, for se l'han fatto, bromezo. MENDA Manca risenza, espigulo, segrezo, já, vinti metros de altura. MENDA MENDA A bavioca e vento sono affrontada e tumbo a forma e gono oeste elevado. MENDA 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 Música Senza guadro il vaso né fiore, sei sprovvista il dè e il balcone gianna Música In su centro il baduna sa la manna, una terra al minore, s'addonala In su centro il baduna manna sa la donala, una terra al minore Música Senza guadro il vaso né fiore, sei sprovvista il dè e il balcone Música E non si schizza generazione, che è fondata in antico, tempulata Música Riqueza e si chinusa, incantada, avrò sa garateristica, belleza Música Música E diventare una metà turistica, esa vama mondiale, la diffusa Música Música Riqueza e si incantada, avrò sa garateristica, belleza Música E diventare una metà turistica, la diffusa, esa vama mondiale Música 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 Não, não!